Música 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 Ô rapaz, achei uma cela Ô gostei, deixa ai Não, não era bom Dependendo da cela, da pra montar Ou naquele chocobo lá Ou nos outros bichos Chocobo Chocobo é como? De bandido É, chocobo, desculpa Tá, eu acho que a gente finalizou esse lugar Acho que essa daqui já era Então, vambora pra próxima que a gente tá Eu tô aventurante Que isso Cara, vamo dar uma passadinha em casa então primeiro Porque eu tô com muita tralha É, é E a gente não tá muito longe de casa né Não, é pra cá, é pra cá Então vambora, segue o diagrama Aí, essa espadona aqui é neurótica É moleque, resolve o problema Caraca Moleque, a gente ficou impecável Nenhum momento Caralho, tá tudo bugado aqui Bugou? Bugou o que, cara? Uns artefatos na tela aqui Ah, o meu não tem não É, o meu também não Acho que é só do PC do Milhão aí mesmo Sim Lembra do PC do Milhão, cara? Lembro, rapaz Caralho Eu já tive um show do Milhão Mas a gente já jogou o show do Milhão? Claro O jogo do show do Milhão? Claro Pô, tinha um jogo do show do Milhão até no Mega Drive, cara É moleque, tinha o Mega Drive do Milhão, lembra disso? É, rapaz Jogo 100% nacional Aí, isso aí, indústria de games nacional Ah, sim Silvio Santos já com pioneiro Ah, eu acho que os moleque estavam me falando nos comentários do vídeo Que dá pra fazer alguma coisa nessa parada aqui, ó Parada Ah, esse troço aí do lado dá, dá sim É Mas eu não sei bem o que é não É, dá Eu acho que isso aqui é do Tinkers É, eu vi nego falando que isso daí é do Tinker Construct, parece É, que tu pode derreter as paradas É, não sei do que se trata não, mas... Eu tô vendo as estruturas no mapa, vamos lá investigar essas porra Ah, dropa tudo no baú e vamos lá É, vou guardar as paradas no baú aqui Não, esse não, cara Os dentro de casa Põe em qualquer baú, velho Não, cara, dropa dentro de casa, né, cara, pelo amor de Deus Eu arrumei a cabeça do Creeper Ah, é? Aham, mas não adianta, a gente tem que tá com essa armadura sem graça Tem? Eu não tenho, não É vários Depois tem que organizar esses baús aqui, hein Com certeza, só é uma tarefa do decorador e assim que a viagem ele vai fazer É a tarefa do Bruno, tá ligado? Não, o Bruno é bom nisso Organizar as paradas Falou em virgidade, Bruno índio É isso aí É, a qualidade de item que eu nunca vi na minha vida aqui é uma coisa impressionante Caraca, muita coisa Tô cheio de tralha, moleque Jogar de tralha aí, filhos Aí, tô pronto pra próxima Tem muito pivro encantado que a gente tem É, tem bastante Não, também, vou dropar tudo aqui primeiro Caraca, peguei um negócio aqui Preciso de mais carne agora, cara Carne? É, mas você tem alguma alternativa aí? Eu tenho quatro pedaços de carne aqui Eita Eita O que foi? Lagou tudo aqui Eita Eita porra Tem pão também Eita Tem trigo abessa Quer carne? Quero Toma aqui Aqui, ó Show Duas? Porra O que tem, caralho? Diabo ruim Como é que eu vou fazer pão aqui? Eu vou te dar uma distribuída nas paradas aqui Calma aí que eu tô... Eu só tenho uma carne e um pão agora É, exatamente, tô pensando Deixa eu trocar essas pernas e ver se melhora Quando a gente encanta, gasta a experiência Essa espada aqui encantada vai ser o bicho Esse protection fora eu não sei se é melhor do que a de diamante Pô, tava igual Michael Jackson, bota lá É, tava Cadê, deixa eu ver Dá uma olhada Caralho Caralho Fim pra caralho Deixa eu guardar porque eu não sei se é bom, se não é Galera, nos comentários diz pra gente se é bom, se não é Porque eu realmente não sei Não sou virgem o suficiente É, não, não cheguei nesse ponto ainda Eu tenho que ser virgem hardcore pra fazer essa porra aí Hardcore, exatamente Vou dar o pão de volta aqui Vai ter pão pra galera aí Vou falar Picaretinho e tal Picar reta? Ah não A minha é meio torta pra direita Pode ser Muita informação, cara Muito informação Oversharing Por que, cara? Tu é reta? Muita informação, cara Esse diga é um virjão mesmo Pega aí, pega aí, vai pegar Tô dropando um bagulho aí Caralho Eu já tô cheio de bagulho já, vambora É, vambora É, vambora Calma aí, cara Pão pra galera aí, ó Pão pra galera Joga aí, joga aí Isso, distribuiu Eu já tô cheio de carne aqui Então eu peguei, foda-se Tomeu Pode pegar, pode pegar Vambora Então... Vem andando Vem andando então, Igor Vem andando que a gente vai correndo Vai tomar no teu cu Porra Dê-lhe Tem um buraco quente 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 Não foi ainda não Tá quente Calma aí, mata essa porra aqui Já foi Peguei a pá Só isso Só isso Calma aí, calma aí Vamo cobrar aqui pra ver, né Porque puta vida Não tem nada mesmo, não Dislike Não, galera Osso pega Deixa o osso não Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Achei e peguei Pode ser cocô de vaca Aqui Eu acho que é pra cá Aquela toa aí que eu tô falando Caraca, moleque Tem um pato voador Que porra é essa? Calma aí Olha o zumbi É ver a estatística, pera aí Romba ele aí, diga Ai, caralho Eu deixei meu Deixei meu arco em casa Puta Se liga nesse bagulho voando ali Já viu? É então, isso que eu tô vendo Mata essa porra Bate ele Caralho, que porra é essa? Pelicano Mata o voador? Que porra é essa? Calma aí, deixa eu pegar Tô aqui ó Aqui ó Me errei Cara, eu não estou vendo vocês Onde vocês estão? Errei Errou É burro Ah, já vi vocês ali Uh, quase Deixa o pato, deixa o pato Cadê? Lá vem Eita Ah, acertou? Não Tá, deixa o pato aí, vambora Eita, bugou tudo aqui na tela de novo Ah, vai tomar no cu o pato, diabo ruim Deixa o pato aí, vambora Cadê tu? O Digan falou que achou o caminho aí, cadê? Achou o caralho esse moleque Aguenta aí, aguenta aí Cuidado, Digan Ai caralho Ai caralho Eu acho que é pra cá esse negócio O que? Cadê tudo? Vai lá Tem uma torre aí Do diabo, ruim A torre com cabeça lá Ui Cabeçuda Veiuda Uia Cadê? Tá pra lá Eita Ah, tem um navio ali moleque Tem um navio Tem um navio pirata? Ah, não Tem um navio pirata? Ah, não Ah, mentira, cadê, cadê? Ali Eu não tô vendo Vai não É reto aqui Só segue, só segue Não vejo Mata esse esqueleto aqui que tem uma galera aqui Como é que vocês não tão vendo moleque? Eu não tô vendo mesmo não Ah, tô vendo a porra da estrutura de pedra, é isso? Não, tem um navio pirata aqui na frente, cara Calma aí, calma aí Mata esse bicho, vem Caraca, passamos um rodo, mano Puta, mas aí A gente vai precisar de barco pra ir até lá, hein Por quê? Ah, tu tá vendo alguma coisa aí, cara? Eu tô vendo é nada Tô? Vocês não tão vendo? Ah, eu tô vendo lá no horizonte Não, a gente vai lá agora Vamo lá dando, foda-se Mas chega lá É, vamo lá, vamo lá Vamo ver como é que fica lá Caraca, que irado Que porra é essa, gente? Tô vendo porra nenhuma Não, vem vendo, vem vendo Ai, caralho Agora eu tô vendo Caraca, o barco pirata, moleque A gente vai dessa porra aí, caralho A gente vai morar aqui Inclusive vai morar aqui Isso aí Caralho Vai ficar maluco Ia ser muito foda Vai ser nossa, vai ter a segunda casa aqui Vamo tomar essa merda, cara tem uns TNT ali, cês tão vendo? Tô vendo É, porque é o canhão Essa merda é tiro, rapaz Eu não sei Tem TNT Espero que não Como é que a gente vai subir nessa merda? Pois é, tô pensando aqui Fura essa porra por baixo, foda-se Pô, a gente nem trouxe machado, vai ser um porra Ai, vamo dar a volta, vamo ver se... Tô dando a volta aqui Tô dando a volta aqui no barco pirata Eu vou dar a volta por esse lado aqui Vamo lá Não tem entrada por baixo, não? Tô só ouvindo o zumbi, meu Tô mergulhando aqui pra ver se tem alguma coisa embaixo Não parece que tem, não Não parece ter, não Pô, não tô vendo o jeito de subir, não Eu tô, é só quebrar tudo subindo É, vamo quebrar aqui então, ó Calma aí, vamo... eu tô chegando do outro lado pra ver se tem alguma coisa do outro lado Caraca, cês tem NT aí, mané Tem um leme aqui Tem uns pirata dentro Mentira Eu achei entrada, eu achei entrada Ah é? Opa, caiu uma estrela aí, hein Caiu um cometa Os pirata aqui, moleque Os pirata aqui, moleque Caralho, caralho É mesmo? De barco Olha aqui, moleque Que loucura, cara Olha quanto pirata tem aqui Galera, sai A gente tem que correr A gente tem que fazer a formação estratégica aqui Caralho Tá vendo pirata nenhum Sai daí, diga Onde cês tão, velho? A gente vai passar, cara Porque os piratas não são muito fortes não Porque tem esses aí, né? Porque a gente... O que é pirata que manda nessa merda, rapá? O que é pirata que manda nessa merda, rapá? Já que cês tão aqui, ó... Esse pirata é tudo mentiroso Esse pirata virgem Tem muito pirata aqui, moleque Vem, vem, Igor Entra! Tô aqui dentro Caralho, matei milhões Mata, mata, mata Nossa Caralho, peguei fogo Peguei fogo Tá pegando fogo, bicho? Mata pirata Caralho Caralho Caralho, minha vida tá de ferro Que porra é essa? Não, ele te encantou, sei lá Caralho Nossa, eu tô tonto Caralho, eu tô zoado, eu tô tonto Caralho, eu tô doidão de cachaça Caralho Caralho Acabou, passou Botava doidão de pó, viado Tô com nada aqui, moleque Tinha Caralho, que loucura Propara o negócio bolado ali Caralho Tem os zumbinares de piroca Cuidado com os pirata Cuidado com os pirata Os pirata virgem aqui é fugido Tem que tapar, vamos tapar essa entrada aí Uh, 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 mata esse diabo Não, vamos tapar esse diabo Tem algum escudo Tem algum escudo, cara Ô, ô, Igor, vamos tapar a entrada Tu tem bloco aí de alguma coisa? Pô, deixa eu ver Não Eu tenho de madeira aqui Caralho, peguei um Crec... Crec... Morit... Chashplate Guarda essa merda Depois a gente vai ver porque que serve Guardo, já tô brilhante Foda-se Não, cara, vai ver, vai ver A diamante é melhor Não, mas essa é mais maneira Foda-se que eu tô melhor Ah, não, essa aí que tu pegou Que tá brilhando? É É, não, essa aí é da hora Essa aí Calma, calma aí, galera Vamos devagar, junto Caralho, que irado, moleque Esperar a vida inteira Porque a gente quase morreu aqui É, eu tô com um HP cheio Ih, caralho, olha o bagulho Caralho, deslike nesse gemido aí, hein Calma aí, calma aí que eu não tô com o HP cheio, aguenta Caraca, foi sinistro isso aqui Foi sinistro Pirata aqui somos nós É, pirata é a gente e foda-se o resto Vai tomar no cu Porra Seus pau no cu Eita, caralho Eita 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 Caralho Arroma esses filha da puta aí, ó Pelo amor de Deus Estratégia é o caralho, o bagulho aqui é vida louca Estratégia Estratégia é o caralho Porra Eu sou Jack's Battle nessa porra Olha, tem um certo de escudo pirata É, foda-se ele Já roubei Foda-se 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 Porrada 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 Pronto Vai tomar no cu Rebentei, rebentei Quem manda é nós, caralho Aqui é o bonde Moleque, eu achei um monte de coisa diferenciada aqui Olha moleque, tem um monte de botão aqui Calma, velho Vamos jogar pelo amor de Deus Volta aqui Tem mais bicho aí Moleque, tem uma sala aqui que só tem dinamite É, não É, não Não, chega, vem aqui em cima pra tu ver as armas Eu acho que dá pra acionar A gente tem que levar essa... A gente tem que... Nossa, esse barco é muito nosso Aqui, eu acho que dá pra acionar essa arma aqui É, eu achei aqui, DJ, tá aqui, ó Calma aí, eu tô iluminando Tem mais pirata ali Tem pirata ali Tem como acionar mesmo, hein Vamo ver, eu vou ligar Eu vou ligar aqui, ó Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Eita, caralho Eita, porra Caralho Ele atirou onde essa porra? Atirou um bagulho ali, tá ligado? Alguém vier, moleque Bagulho é doido Deixa eu atirar aqui também Olha lá Ih, fudeu Foi Tem uns piratas na frente aqui, ó Chega aí, chega aí, chega aí É, tem pirata aqui, chega aqui Vamo matar esse pau no cu Tem de ouro de novo Tem de ouro Tem de ouro Tem de capeta ruim Mata esse diabo ruim Caralho Eu não sei nem quem que eu tô batendo Eu também nem sei também, foda-se Só não bate nos amigos Só não bate nos amigos Caralho, pirata com a pistola, viado Caralho, tô doidão de cachaça Nossa, eles tão chegando por trás aqui É, viado, tô foda Cuidado, cuidado Caralho, tá foda Ainda bem que eu sou mais vida louca Caralho, esse filha da puta com... com... Esse filha da puta com roupa de ouro aqui Tá caindo do ouro dele, mané Tô tonteado aqui, viado Nossa, eu tô muito doidão É, agora passou, passou a cachaça Tem mais um nível aqui, ó Vamo subir? Bora, vambora Calma aí, recupera a vida Todo mundo com vida, presta atenção Tô no talo Tô com vida já Pirata pra caralho aqui, ó Não, pra caralho, tem um dourado aqui Tem... tem no convez aqui, moleque É, tem no convez, moleque Tem um pirata de amante aí, moleque Caralho Eita porra O varinha do amor, tá com a varinha do amor, viado Caralho Ele tá com a varinha do amor, viado Cuidado Que delíquia Caralho Tem um ender no bagulho, caralho Tem um ender no bagulho, caralho Tem um bicho gemendo aqui, caralho Eu tô doidão pra caralho, viado Deslike Que loucura Bicho pra caralho Que isso Tudo são tanto pirata, cara Que loucura Que doidão, puta vida Caralho, mas eu tô chapado de cachaça Caralho Eu tô meio, moleque Queiga, rouba ele Ele tava aqui dentro Ele tava aqui dentro Várias camas Vários baús Baú pra caralho Tem três de vida, cara Tem que matar esse viado Tem baú pra caralho aqui dentro, DJ Isso Que barulho é esse Ih, achei um iron chest Que barulho é esse, moleque Olha, monte de comida Tem mais pirata aqui fora, hein Caralho Vários bagulho aqui foda Vários bagulho foda Ó, tem comida, maçã, pão Tem uma coxinha de galinha aqui, ó Não é de galinha, ó Coxa de chocobo Caralho, que maneiro Caralho, tô no alto do mundo aqui nesse bagulho Caralho Tem um creeper em cima da vela Essência de gelo Uma porrada de flecha, ótimo Mais couro Caralho Se vocês verem aqui de cima Dá pra ver um bagulho diferenciado ali ao longe Tô tentando selecionar as paradas, né Também, tem armor stand aqui Caralho Ué, não consigo subir essa escada aqui, não Eu subi Subi de maneira transante Só se tu for bravo tu consegue subir Caramba, moleque Galera, bota as paradas na mochila, cara Life, essência da vida que eu peguei É, eu achei isso também Não sei porque isso é, mas eu achei Aí, conquistamos o navio, hein É nosso Caralho, é nosso Não, mais ou menos, ainda tem pirata ainda Eu tô ouvindo, é um zumbi, cara É, tem um creeper também Calma aí Vou matar ele Matei É que eu ganhei um diamond helmet com uma proteção, mané Ah, olha o creeper, olha o enderman aqui, ó Sumiu, filha da mãe Pô, te enfia a porra do enderman aí, mané Olha só, aí logo em cima de vo... Ah não, tem pirata aqui do outro lado, ó Porra de barulho é esse, mané Se vocês subirem a escada aqui, vocês vão ver que tem pirata pra lá, olha lá, ó Cadê? Ali, ó Tá, vamos descer pra comer ele, né Não dá pra pular essa porra, dá? Não Quebrar Quebrei, foda-se Ah, tô pegando ele aqui, ó Só que tem mais aqui, eu vou subir aqui Tem não É, moleque, agora sim, agora o navio é nosso Eu não consigo subir aí, não Qual é desses alçapões aqui? Ah, é só... Ah, é só vai dar lá embaixo Lá, lá em cima é o quê? Eu subi lá no... é maneiro Mas é só uma vista Ó, tem um outro pirata aqui, ó Cadê? Arromba ele Conquistamos, né, cara? Quero ver Não, dá pra subir aqui ainda, a gente não viu aqui, ó Pô, esse é de diamante isso daí Caraca, bonito, hein Puta merda É tudo nosso, rapaz Tudo nosso esse cara Agora sim Ah, que dá pra subir aqui, que da hora Tem como subir aí? Cadê? Ai, fodeu! Uh, tem um capitão aqui Ele tem 500 de vida, moleque Minha louça Cadê tu, Diga? Cadê tu, Diga? Segura, Diga, segura Sai daí, Diga, não morre não, caralho Não morre não, caralho Vou morrer, não Tô aqui, tô aqui, tô aqui Suta lá desse meio escadaria aqui, ô Igor Por fora Hum Hum Eu tô perto, eu tô perto, Diga Caralho, vambora, vambora Hum Caralho Aqui, ó, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui Eu tô aqui, cadê, cadê? Esse? Esse aí é normal, olha esse aqui, ó Não é Ele tá aqui, ó Bora, bora, bora E é, velho, que ele é tunado Não, não dá, não dá pra encarar ele assim, não Ih, caiu escuro Caralho, ele dá teleporte Que isso? Ele tá invisível, ele tá invisível Caralho, caralho Que caralho, transformou em outro Caralho, que isso? Ele, ele dá kagebushin Ele dá kagebushin no jutsu Pirata normal, pirata normal aqui, ó Pirata normal, pirata normal não Que isso? Vários Caralho, ele dá kagebushin Ele dá kagebushin Vários, que isso? Que isso? Que isso? É o Naruto, é o Naruto É o Naruto É o Charuto Caralho É o Naruto Caralho, sumiu Ele tá invisível lá pra fora agora Como assim? Vai, tamo, tamo matando, tamo matando pau nele, pau nele, galera Ui Recupera a vida, presta atenção, recupera a vida Eu tô com a vida cheia Vai que eu tô full, eu tô full Caralho, ele tá invisível, filha da puta, é? Arroma esse diabo ruim Tá com 100 de vida, tá acabando, tá acabando, tá acabando Vai, 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 vai Sumiu, sumiu Sumiu Cadê? Para de me bater, Igor Eu tô batendo Ele tá fora de fora, vai, bate nele Toma pau nele, pau nele, vai morrer Vai morrer, cadê? 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 Por onde ele foi? Morreu? Não, não morreu não, mas tem que ver porquê Ele vem sentando a piroca na gente aí Peidou? Será que ele subiu aqui? Vem Dá pra subir aí? Dá, dá Como? Aqui, ó Filha da puta, peidou serinho Porra, eu não tô conseguindo subir escada, como assim? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó Opa, opa Aqui embaixo Vai, vai, diga, vai, porrada nele Morreu Morreu Por que esse final puto dropou? Não dá pra ver, caiu lá embaixo Mas caiu, vamos ver essa porra Então porra, caralho, como assim? Não dá pra ver? Morreu não, morreu não, agora ele morreu Morreu na minha frente Olha esse baú Tem calça encantada Caralho, moleque O Jiga tendo Nerdgasm O cara dropou a arma dele Eu peguei a arma tirada Olha quanta coisa tem que... Seis diamantes Caralho Pega tudo, pega tudo Tem três blocos de ouro Caralho, bloco de ouro, Eye of Ender Pega essa porra aí, Electric Staff Pega tudo aí, moleque Pega tudo aí Vou pegar do outro lado aqui, ó Coisa encantada Caralho Um monte de item legal Like Caralho, um monte de coisa encantada aqui Um monte de olho de Ender Ender, olho, bloco de ouro Caralho Nossa, eu vou botar essa porra toda Peraí que eu não sei qual Protection 3 Fire Protection 3 Caraca, moleque Na moral Alguém pega essa calça encantada aí, ó Cara, e essa dagger aqui que eu achei? Tá vendo aqui? Eu... Eu fiquei visível? Fiquei visível? Ficou Só dá pra ver a tua armadura Caralho, erado Fiquei visível por um tempo Maneiro Maneiro Darkness Essence Alguém já pegou isso? Ah, tá com uma calcinha transante, Indiga Porra, gostou, meu irmão? Ah, olha tudo Tá parecendo... Olha você, meu irmão Deixa eu ver Que isso Olha lá O bagulho quadriculado Parece que eu tô indo pra festa junina Olha lá Pô, não, não Agora eu fiquei sensual, olha pra mim Que isso Caraca Festa junina também, olha lá Sensual, moleque Aí, ó Tá ligado Aí, sabe o que a gente pode fazer agora? Ah Olha pra trás aqui Vocês tão vendo aquele bioma diferenciado ali? Sim Queria explorar lá, hein Vamo Mas a gente precisa Guardar as coisas E a gente tem que fazer uma... Bom, a gente vai precisar do decorador Pra ele... Dominar esse barco aqui Dominar esse barco aqui Entendeu? Porque isso aqui é nosso Com certeza Tem o urso ali, já tô vendo aqui Mas a gente vai explorar Tem o urso, é Tô vendo isso É, eu tô vendo aqui também o urso Que foda Aí, foi demais Isso aqui foi demais, cara Tô nos parado mais maneiras que eu fiz mais crédito Censa E não tem só esse barco A gente vai achar o urso, né? Não, tem barco pra caralho Que foda Tchau Tchau